E aí galerinha do YouTube, aqui o Altair, e hoje eu trago pra vocês mais uma jogatinha de The Division, hoje o jogatinho é com um inscrito, que é o Wolf, belezinho o Wolf, e aí beleza galera, como é que estão? Olha, eu subi 3 níveis já, já subiu 3 níveis agora, eu tava no 1, caramba, não tinha entrado aqui ainda, ela tá no 4 já. Rapaz aí, você achou difícil chegar no level 3? Ah, demorou um pouquinho, mas não foi tão difícil não, isso que eu ia fazer as principais né, e aí o site que eu acho. Deixa eu te falar, eu acho que eu tenho chave aqui, deixa eu dar uma olhadinha, se tiver, a gente vai ali pegar um baú, tenho 4 chaves, vamos lá. Inclusive dá pra resgatar no site da Ubi lá né, no aplicativo, dá pra comprar 3 chaves né. Dá, 3 né. Isso, os caras estão aqui, eles já pegaram. Ah, vamos lá, só pro desencargo de conselhos. Bicho, aqui é nível 4. Você tem nível 4? Tem. Acho que não tem ninguém aqui, nem NPC, nem player, nem item. Não, pera aí, tem um baú aqui ó. Deixa eu ver. Não, já pegava. Mas tem outro ali. Tem outro pra cá ó. Esse daqui dá pra pegar. Vai ganhar 1000 pontos agora e item boa chave. Aeee. Belezeira. Beleza, já tem 2 localizações de baú. Você quer tentar outra? Eu tenho 4 chaves. Bora lá. Tem outro baú aqui ó, onde eu marquei. Chavinha? Só tem alguma aqui. Só que eu não sei se minha marcação, como eu não sou líder, acho que não aparece pra você. Você tá como líder sim. E chave não tem nenhuma. Só tem lockpick. Ah, eu tô livre. À medida que a gente for matando NPC e player, a gente vai ganhando chavezinhas. Olha a distração. Referência descoberta. Bloqueio. Bloqueia a frente aí ó. Ó, tem vagabundo lá em cima ó. Campeirando lá ó. Mandar um balaço nele. Ixi, ele é Elite. Tá pro outro lado ali ó. Tá atrás da proteção. É, eu vou ficar aqui ó. Ai, tá aqui. Ai cara, eu do bastão, eu me limpo. Cai. Caraca, meu. Aguenta aí, aguenta aí. Cara, juro que eu não vi de onde ele saiu. Valeu. Aí, boa. Fila da mãe cara. Eles são Elite mas não são tão fortes igual são no single player não. É. No PVR. Tem um sniper lá na frente né. Vamos balar em mim que eu vi estrela agora. Vou pegar aquele sniper lá. Se mira no cara que perde. Tá fora do meu alcance ali. Matei. O cara de baixo tá fora do meu alcance. Tá bom. Vou colocar um negócio que dá mais dano. Ixi, mas só tinha um Porsche. Não, na frente tem mais. Tem guerreiro lá também ó. Tem um sniper lá no lado direito da avenida aí. Tem que tomar cuidado pra não matar os carinhas que estão lá do outro lado do mapa. O cara tem um sniper aí só que eu não consigo ver onde ele foi. Pegou o sniper? Pegaram eles? Não vi. Pegaram eles? Não vi. Olha o melee vindo pra cá ó. Carro! Atrás da gente, atrás da gente! na bunda boa o cara aí vai acabar um daí eu ainda estou escudido tem mais ali ó não caiu moedra de fênix aqui caramba muito item roxo pra mim é pra mim está caindo azul por enquanto caindo só um roxo Parece que você conseguiu mexer aqui na bolsa. Ficou cheio. Olha, tem outro baú aqui. Só que infelizmente já pegaram. Boa. What's up guys? Só tem 7 slots. Vamos indo aí. Tá com 7 slots? Eu tô com 9. É, tem uma skill que expande os slots, só que não upei ainda. Aham. Eu acho que é na área de saúde, né? Não, eu acho que é segurança. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos ver se tem baú ali, ó. Deixa eu ver se é aqui, deixa eu olhar no mapa. É um pouquinho longe, é melhor a gente ver se é aqui. Tem munição explosiva aqui. Tem muito vagabundo aqui, viu? Averso, os sinais indicam que esta área está contaminada. É bom a gente achar uma área de extração aí, né? Tem uma perto aqui, ó. Quer extrair primeiro? Melhor, hein. Então vamos extrair primeiro aqui, ó. Essa aqui é a melhor zona de extração. Saindo da área contaminada. Ah, Tchernetal. Tirar um print aqui, ligar esse cenário. Bora. Não vi player. Estranho. Nós passamos por dois. Não, eu vi um na verdade, né? Esse esconde aqui, cara? Onde ele me esconde? Vou ficar atrás da casinha. É, filho. Nessas horas que BR BRs, né? Ahahah. 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 Certeza que vai dar respawn de inimigo. Já deu. Quando estiver perto de 50, eu solto o radar. É respawn de inimigo de praxe, né? Não dá aquela dificultada. Ainda mais que a gente chegou aqui e não tinha ninguém. Ainda mais que a gente chegou aqui e não tinha ninguém. Deixa desenvolver. Ainda mais que a gente chegou aqui e não tinha ninguém. Não. Estão todos ali, ó. A extração do item começou. A extração do item começou. 15 segundos. Já tem outro item pra mim extrair aqui, ó. Pra eu extrair. Pronto pra trazê-lo agora. Não. Ai, cacete. Esses milhinhos é foda, cara. Sai do chão esses vagabundo. Não, não. Não posso morrer. Altair usa... É... Achei que tu tinha habilidade. Cara, tem um safado do bastão atrás de mim aqui sem barato. Ah, não acredito. Deixa eu te falar, cara. Onde eu morri ali, eu deixei cair uma chave. Vai lá pegar essa chave se você conseguir sobreviver. Então, tive que me afastar. Tinha muito bicho lá. Mas tô indo lá. Deixa eu recuperar aqui. Eu acho que a gente ainda tá muito fraco. Ah, é assim, né. De equipamentos. A equipe tá bem fraquinho mesmo. Pô, vagabundo. Pronto, o milhinho já era. Pelo menos voltei aqui, você conseguiu pegar meus itens? Se não, eu não vi nem de onde você morreu, eu estava fugindo. Vou conseguir pegar aqui. Boa. Eu acho que você pegou sim, sem querer você passou aqui e pegou. Será? Não vi não. Vê se você não está com uma chave. Calma aí, deixa eu abrir o menu aqui. Estou com uma chave. Então, você pegou. Beleza. Vamos lá, vamos lá para a chave. Tem que ter para extrair? Não, tem um crieiro ali. Então vem. Bom, você vai ter uma ideia de como funciona aqui na Dark Zona. Agora no definitivo. Bom, senhores, é isso daí. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um abraço e fiquem bem sempre. Falou! Tchau. Tchau.